O vereador Luiz Eustáquio lamentou a morte de uma mulher atingida por um pedaço da Marquês do Edifício São Cristóvão no bairro da Boa Vista na manhã desta segunda-feira. Ele pretende convocar uma audiência pública para discutir a situação do imóvel e também para falar da necessidade da vistoria em outros imóveis em situação semelhante. Nós temos no Recife muitos prédios antigos que não têm manutenção adequada, além de prédios modernos que também não são acompanhados. A gente precisa verificar isso, por isso que é importante convocar a DIRCOM, Defesa Civil, todos esses setores, para que a gente possa, a Diretoria de Controle Urbano, para poder estar conosco nesse momento. Chama atenção a gente ver algo na nossa cidade, fica um alerta aqui para o Corpo de Bombeiros, para saber as autorizações que estão dando de funcionamento desses prédios, fica um alerta para a Diretoria de Controle Urbano. E não só isso, não é apenas um alerta, eu já pedi, estamos entrando com uma convocação de audiência pública para que a gente discuta esse tema. Ele recebeu a parte do vereador Marco Aurélio Filho. O que a gente tem que fazer em discutir nessa casa, é muito pertinente o seu posicionamento, é que a gente possa, de fato, pensar num plano para a gente preencher, para a gente ocupar esses prédios, trazer os empresários para junto. Eu tenho certeza que a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, a gente vai fazer uma grande transformação na cidade.